Olá pessoal, bom, hoje o dia não foi bom né, porque eu pesquei naquela hora de manhã, mas o restante dos dias nada né, e tipo, eu vou dormir cedo eu, vou dormir cedo hoje porque amanhã será um longo dia, não se esqueça de compartilhar, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, ative o sininho para não perder nossas notificações, tchau tchau. Bom galera, terminando um belo banho né, porque o dia cansativo, e agora eu estou indo para minha cabana, dou um sono, tchau tchau. Obrigado Borba! Obrigado Borba! Acho que eu vi alguma coisa, pode ser minha broca né, vou atrás! Mas vai, glaub eu, vai! Maravilha, muito legal! Pra te ver! Isso tá bom? Vai! 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 Bom pessoal, infelizmente a caça eu perdi né, mas eu não vou desistir, porque eu já tô quase com dois dias sem comer, preciso me alimentar de algo para eu poder sobreviver. Eu vou ter que comer alguma coisa, eu preciso. Meu Deus, meu Deus, não acredito, meu Deus, obrigado meu Deus. Pessoal, olha o que eu encontrei aqui ó, isso vai, isso aqui é muito bom, isso é maravilhoso, Deus é Pai, Deus é Pai, isso aqui tem muita proteína com carboidrato, isso aqui vai ajudar muito na minha imunidade, bom pessoal, ai que delícia, que delícia, ai, tchau tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.